E aí, rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e no vídeo de hoje nós não estamos aqui sozinhos. Dá um oi pra eles, João! Oi! Nesse final de semana, tanto eu quanto o João fomos os representantes brasileiros na etapa do Remote Duel Invitational, um dos maiores torneios que a gente tem na etapa do Remote Duel, onde apenas 16 jogadores classificados da América Latina poderiam jogar o torneio. Com isso, nós decidimos jogar com o mesmo deck, com decisões muito interessantes. A gente acredita, fielmente, que a gente optimizou muito, e muito, muito, muito o deck que a gente considera ser o melhor deck para o formato atual. Eu, infelizmente, acabei não conseguindo ter um bom desempenho no torneio. Eu perdi na última rodada da stream, inclusive, foi bem triste, porque aparentemente o nosso deck é horrível com o Salamon Great. A gente descobriu isso da pior forma, mas... É, assim, pra mim até dava pra fazer coisa diferente, né? A culpa foi minha. A gente vai comentar isso durante o repórter. Mas o João, ele fez top 4, e apareceu 3 vezes na stream. Apareceu na segunda rodada, na terceira rodada, e no top 4. Cara, o João foi demais, o deck foi incrível, e a gente acha realmente que esse deck aqui tem um desempenho pra mudar o metagame. Porque tá um deck bem, bem, bem diferente do que a gente vê no Lirilusk padrão. Bom, João, fala aí sobre você, cara. Inclusive, né, eu vou até... Pô, eu vou até enaltecer o deck e o piloto aqui, porque na terceira rodada, eu tomei lance em permanência e matei. Tipo assim... Pô, por cima de gente, não importa. Você só engole e vai jogando, né? Esse deck é bizarro. É maravilhoso. E no futuro, eu ainda vou postar pra vocês um vídeo só de combo, 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 combo com esse deck. Eu tentei... Eu tive que esconder o jogo, sinceramente, pra vocês. Nas últimas semanas até postei um vídeo sobre esse deck, mas eu precisei esconder o jogo por conta do torneio que tava vindo. Mas eu e o João, a gente tá pondo muito, muito, muito tempo nesse deck. Você quer falar alguma coisa, João? Quer fazer algum agradecimento? Primeiro, vou fazer a lista aqui de shoutouts, né? Primeiro, pro pessoal da Cardizone, né? Porque a gente tem um time aqui em Brasília, patrocinado pela loja Cardizone. O pessoal, especialmente o Gabriel Nobre, que me emprestou o deck de Tribriguete. Ele tá comigo há três meses. Eu vendi o meu, ele deixou comigo. Aí, não, mano, vai jogando daí. Meu amigo Pedro Camargos, que me emprestou uma ferrigite, porque eu ia jogar com o Trimelfi antes. Eu não usei, mas tem cartas emprestadas. O Carlinhos Bala, que me emprestou as droplets. O Zizá, o grande editor, porque o cara quebrou o deck pra gente. O cara já tinha jogado, ele adiantou muita coisa. Ele viu muito defeito, que a gente percebeu depois, mas que ele já tinha percebido, já tinha visto como contornar. Então, cara, foi... o cara adiantou muito o deck, foi uma mão na roda. Ao Paulo, que eu tenho feito coach com ele, e ele me ajudou a prever essa coisa do formato, né? Que parte da teoria do deck é que todo mundo vai estar usando o Dark Ruler, Droplet, Storm, o Tenis Surreal Maníaco, lá, com Ivory de Main e Mine. E a gente... e tipo, ele falou, cara, isso vai acontecer e tal, e aí tem que prever. E aí a gente optou por usar um monte de Hand Trap. Porque se quebrar o nosso campo, a gente tem alguma coisa, ou a gente tem alguma coisa pra volta, né? Pelo menos eu, eu usei mais Hand Trap do que o Reich. A nossa lista, inclusive, é diferente da minha lista pra do João, foram uma carta só no meu deck, né? Isso é bizarro. A lista inteira, a gente mudou uma carta. Mas enfim, eu vou fazer os meus shoutouts também, eu quero agradecer a todo mundo do Discípulos, né? Judeu, Jorge, Glauber, Carlinhos Bala, todo mundo que tá no grupo do Discípulos, que ajudou demais a treinar. Esse deck aqui não existiria sem o Zizal, não existiria. Porque eu vi que o Lui e o Lui e o Lui e o Strap Brigade estavam surgindo, aí eu falei, Zizal, faz da boa pra mim. E, mano, ele destrinchou esse deck inteiro, ele pegou esse deck aqui e ele entregou mastigadinho pra gente. A gente só teve que fazer as finalizações. Então esse deck aqui tem muita mão dele, muita mão dele mesmo. Então, valeu, Zizal. Agradecer também ao Tub, né? O Tub, do... Da UAF, né? Da UAF, isso. Ele basicamente, ele surgiu com a ideia desse deck, mas ele surgiu com a versão de Simorgue, ele me apresentou essa versão, mostrou e tal. Foi muito útil. Ele tá vendendo um spreadsheet com todos os combos do deck, então se você quiser ver, é bem bacana. Mas, eu acho que é isso. Também tenho que agradecer a elementiflor.com.br, a maior loja de card games do Piauí. Patrocinando o pessoal do canal, o link deles já tá tanto na descrição quanto no comentário fixado. Então vai lá, compra na elementiflor, porque cada real que você coloca lá ajuda demais esse canal aqui. Além disso, considere virar um membro por 3, 8 ou 20 reais. Coloquei com isso se ajuda demais esse canal aqui. Você participa diretamente de um sorteio que a gente vai fazer. Sério, hoje é o último dia pra você participar desse sorteio. O sorteio vai ser feito amanhã em live. A gente vai sortear esses livros aqui. E apenas os membros e apoiadores do canal Roxinho também vão poder ajudar a gente a participar desse sorteio. Ganhar acesso exclusivo ao nosso grupo do WhatsApp e acesso antecipado aos vídeos. Bom, sem muito mais enrolação. João, vamos pro profile. Mostra aí, cara. Vamos. Acho que tem que começar pela engine de Lirilusk, né? Porque é a parte que aumenta muito o teto do deck, né? A gente usou 3 Bird Call, 3 Turquoise e 3 Canarias. E os outros 3 são a Cobalto. Além disso, tem também a cinza. A cinza e a azul são, tipo, as partes mais deprimentas. Mas é porque onde entra a diferença do deck é isso aqui. A gente usa uma Safira, uma cinza, o Crow e a One for One. Essa é a engine de Lirilusk. O Crow tá aqui porque ele é uma normal sumo. Ele é buscável, ele é parte da engine. Você pode descer ele com a azul. Você pode dar Turquoise e descer ele. Ele é Winged Beast. E ele comba com a engine, por ele ser nível 1. Eu acho que o que mais causa... Estranheza é que a gente usa uma cinza só e uma azul. E 3 da Marrom. Porque tem muita gente usando duas da Marrom e duas cinzas, duas azuis e tal. Inclusive, a única mudança... A mudança mais recente foi essa azul. A gente tava com dois até, tipo, terça-feira. O torneio foi no sábado. Aí acho que quarta-feira eu falei, irmão, pelo amor de Deus, eu não aguento mais comprar esse pássaro, mano. Ele é amaldiçoado. Vamos tirar isso do deck. E a gente trocou por uma carta de consistência que foi muito boa. Que era uma carta que eu estava com receio de usar no deck, mas ela foi muito boa no torneio. Peço perdão pelo vacilo, Reich. Ele queria usar o Foolish. Ele queria usar o Foolish nessa engine de Liriluski. Eu falei, não, você não vai usar o Foolish. Você não vai. Não tem engine de Liriluski. Mas, enfim. É uma forma também. É uma carta que a gente... Eu não gostei muito dela, mas ela é uma carta de consistência. Ela é um one card combo pro board que a gente quer fazer. Então, é meio que uma concessão. Ela sai muito no site. Especialmente no segundo. Porque é um deck com poucos monstros, na real. Tipo assim, você vê um monte de bicho, mas você não abre com muitos monstros na mão que você quer jogar pro grave. Tem, tipo, Nerval. Tem uma dessas aqui, mas... Enfim. Eu acho que a engine está otimizada, porque tem três das que você quer sempre ver. Três da Cobalto muito mais, porque você tem que acessar ela junto aqui. Não é nem porque você quer ter ela na mão. É porque ela tem que estar junto de uma dessas cartas aqui. E uma de cada dessas aqui, tipo, você pode usar mais de uma pra buscar a Bird Call. Mas isso é um pouco pior pra Droll também, né? Porque a Cobalto busca um monstro. E a cinza busca a Spell que busca o monstro. Então é melhor você ter o monstro de cara, né? Isso aqui é como se fosse uma espécie de quarta cinza. E tem que usar pelo menos uma, não só pra buscar isso, mas pelo efeito de Ataxar, que é super relevante. Cara, esse efeito de Ataxar é importantíssimo. Uma outra coisa importante é que a maioria das listas estava usando duas da cinza e duas da azul. A nossa maior teoria aqui é o fato de que a gente queria ter pelo menos sete. A gente queria ter sete, exatamente sete dela. E existem sete dela no deck, porque são três Cobaltos, uma da cinza, três Fractal e... E tem a Tank, na verdade. A Tank até existe. A gente ficou pensando muito tempo, tempo, tempo. Caralho, a gente corta, a gente não corta, a gente corta, a gente não corta. Só que não dá pra cortar, não dá. Mesmo que não seja mais otimizado, matematicamente falando, ainda é muito importante que você tenha acesso a essa cinza. E as mãos que você tem acesso ao marrom... Ah, mas você tá comprando a marrom, ela é um brick. Mano, essa carta é absurda. É muito importante que você tenha acesso ao marrom. Até porque se você não vem em gine de Tribrigade... Bom, perdão, se você não vem em gine de Lirilusk, se você tá combando de Tribrigade, você desce ela na Ferrigit e busca. É, Fractal, mas... Que permite você estender, sabe? Mas ela já é combo, né? Isso é bizarro. Isso é muito interessante. Sim. E outra coisa é que a gente viu muita gente discutindo também sobre cortar a amarela. Não acho isso tão interessante, porque ainda existem combos. Quando você compra, por exemplo, marrom e amarela, o seu combo que você faz ainda é bom o bastante. E, além de ser bom o bastante, é mais ou menos o que você quer fazer com o Lirilusk puro, que também é um deck aceitável no formato. Então, se você tem a sua pior jogada, é a melhor jogada que o outro deck consegue fazer, véi, isso aumenta demais o teto do deck. Se eu não me engano, marrom e amarela, F0, mais Robin, com mais uma buscada, que pode ser Cro, Nerval ou outra Lirilusk, e mais três na mão. Se eu não me engano, é isso. E a coisa engraçada é que esse Crow, esse Crow, ele simplifica muito, muito Game State. Ele pode não ser a handstep mais impactante do mundo, mas o que ela faz por simplificar Game State, além do que, ela é uma excelente maneira de você jogar ao redor do Dark Roller no Mori. Porque ela é mais uma interação que não toma droplet, mais uma interação que não toma Dark Roller. Esse é o conceito do deck, basicamente, de você espalhar a interação. Tanto que a gente não usa esse morgue. E o Crow, eu acho que ele é, tipo, genial. Ele foi incrível, primeiro, porque tinha cinco PK no torneio, e nenhuma Mirror, que a gente achou que ia ter. Tinha um, eu e ele. A gente achou que ia ter muito mais, mas enfim. O Crow, ele é absurdo contra o Enforcer. Porque ele não só tira o Enforcer, como o cara é obrigado a invocar o Dash, e aí buga o Celestial também, de certa forma. Então, tipo assim, ele tem muita utilidade. Ainda que o deck jogue bem pra cima de Enforcer, o Crow melhora. Outra coisa que é agradável bastante, na Engenho de Lirilusk, é que essa Engenho de Lirilusk é muito boa contra o Enforcer. Porque, não importa, se você abre de Turquoise e Marrom, não tem o que o cara estourar. Não tem o que o cara estourar. Não existe essa carta. É igual que assemble, bate e ganha. Exatamente. Você simplesmente acaba com o jogo muito antes dele ter uma chance. O que é muito, muito bacana nesse deck. Mas, acho que o Enforcer de Lirilusk é isso. Vamos passar pra trás do deck. O Enforcer de Lirilusk é isso. Que é o que eu acho que é o maior diferencial do deck, né? É, e assim, a gente testou todo tipo de deck. Todo tipo de deck. E a nossa conclusão foi, cara, se você não usa Engenho de Tribligate, você tá pra trás. Então, a gente chegou à conclusão de que o Tribligate tinha que ser usado, né? Então, a gente escolhe quatro fractal, né? Dois Nerval, que é uma coisa meio diferente, né? Não convencional. Uma Kit. Um Keras, que é amaldiçoado pra cacete também. E a Revolt, que é o diferencial do nosso deck. Os decks não estão usando Revolt. É. Eu acho que a maior questão da Revolt não é só a questão de como é que ela faz você espalhar a sua interação. Mas as builds de Simorgue usam uma quantidade de brick muito maior do que deveriam. Eu acho inaceitável tentar usar a off, saca? E olha que eu sou combo player. Não é nenhuma surpresa vocês olharem pra mim e falarem eu convenci o João a jogar de combo. Não, não existe essa surpresa. Só que você tá colocando num deck que você tá aumentando a quantidade de bricks fazendo uma jogada que continua perdendo pras mesmas coisas sendo ainda mais fraca pra handtrap. Brica mais. Muito mais fraca pra handtrap. E o seu fractal no deck de Apex não é um uncard combo. No nosso, é um uncard combo fraco. Eu consigo reconhecer isso. Mas a gente existe um combo aqui onde um fractal só é pelo menos uma revolt. Enquanto no deck deles um fractal é no máximo a... No máximo se morre. É. É o Apex. Só que a revolt é follow. Você passa só de Apex beleza, você tem um negate. Mas eu acho que a interação do homem é muito melhor especialmente pra cima de Dark Holder e Droplet. Porque a Droplet tipo assim beleza, ele vai guardar pro homem mas você vai comprar você não vai comprar se você for só de fractal. Mas você vai buscar uma. Então você tem seu follow se ele não te matar. Uma outra coisa engraçada é que como nesse deck usa muita handtrap a gente normalmente faz a nossa ferrigite usando o Shuregg mais um bicho. Então a ferrigite pode ser trazida de volta com a revolt. Então você vai ter pelo menos mais uma chance de ver um Veiler de draw de ver um draw de draw cedo que pode vir a ser importante. E depois sai disso fica ainda maior porque entram handtraps mais específicas. Lanceia, token collector e por aí vai. Token collector. A gente fala sobre isso depois. Mas é isso é reduzido dois Nerval porque você busca dois no seu combo mas você normalmente volta ele pro deck. Dependendo da match eu até gasto os dois Nervals no turno zero pra ser bem sincero. Se for uma match que tem muita handtrap no Nerval eu busco o Queerais eu busco o segundo Nerval e dou o normal dele porque aí o Queerais pode ser mais uma camada de play caso eu tome alguma coisa nesse Nerval. Eu acho que a galera maximiza as cartas erradas porque você não quer comprar o Nerval nesse deck. As pessoas falam ah, três Nerval porque é bom. É, né? Ele ajuda a estender por cima de mãos muito específicas tipo não é específico mas Veyler na Turquoise normal Nerval pô, você tá jogando igual um monstro. Mas nessa situação qualquer nível 1 você joga também. É, exatamente. Então não faz diferença. E o que vai ficar muito importante também na hora que a gente mostrar as handtraps você quer mostrar as handtraps agora pra gente explicar qual que é a situação? Cara, eu acho que tem que mostrar o a carta, a carta a carta, o pote. É. Cara, é inaceitável que tem a Liri Lusk que vai com Sense Prosperity. É inaceitável. É completamente inaceitável. Então assim, dá até pra você usar o Desire só que você aí cai no mesmo problema de enfiar um monte de brick horroroso no deck. Você tem que começar a usar duas Azul duas Revolt dois não sei o que e aí começa a ficar estranho. Cara, o Prosperity é gigantesco. É um pote pra três. 90% das vezes é um pote pra três. Eu dei um pote pra seis que era um Game State totalmente simplificado eu precisava tirar uma Skill Drain nojenta precisava achar o Dusted né, porque o nosso deck desistiu de deck de trap né, a gente fez essa concessão mas, cara o pote foi gigante. Muitas vezes você dá ele no começo do combo mesmo pra saber porque como é um deck de combo ainda que a gente use muita defesa você quer dar ele no começo pra saber qual o jeito que você vai jogar. Ainda mais se você tem tipo pote fractal e alguma outra coisa você precisa dar esse pote primeiro pra saber o que que seu fractal vai mandar. E é um pote muito difícil. Cada... É um pote acho que é o pote mais difícil dos decks atuais que usam pote. Assim, é tranquilamente é muito difícil. escolher o que banir é muito difícil porque além de ser um tudo ser um one-off quase no extra o extra acaba. Teve jogo que o Reich terminou com zero cartas no extra teve jogo que eu terminei com o Almirage solto no extra sem dar pote. Então, tipo assim é complicado. Você tem que gerenciar recurso bem esse pote a coisa importante dele é que você precisa jogar excepcionalmente bem com esse deck. Você precisa jogar muito, muito você precisa comer a bola com esse deck pra você não errar o pote em maneira alguma. Normalmente os bans são mais óbvios mas tem mão que você precisa pensar véi, se eu mostrar uma amarela aqui eu vou precisar da normal summon da Cobalto fazer o Almirage pra ir jogar. Mas véi, se eu mostrar uma Turquoise aqui eu não posso banir o segundo Shuregu porque vai fazer falta. Porra, tá certo. É um processo muito difícil e muito importante você jogar bem com ele. Enfim. Mas é isso, cara. A carta é incrível. E você precisa usar. Ela deve ter esse deck em outro nível, mano. Porque ela escolhe qualquer carta e indo o segundo ela ainda pega o Droplet, possivelmente. Pois é. Aí vem as Hand Traps nas Tech Cards e é onde tem a diferença do nosso deck, né? São três Veiler três Draw no meu deck, no caso, né? Três Droplet três Impermanence e a última Tech Card que foi uma bosta que eu só comprei indo o segundo vergonhoso, assim. Foi Imperial Order Existiu uma boa teoria. Existiu uma teoria. A teoria é boa. A teoria é se houver muito Mine no formato que era uma teoria boa era o óbvio a gente queria ter um Out de Man. Não aconteceu. Acontece que o Metacall do nosso time foi completamente desviado. Foi completamente desviado. Exatamente. Não, o nosso Metacall era um monte de milho não tinha. Só era gente. Inclusive o Droll tá aqui por isso. É. A diferença do deck meu pro João é que eu vi, cara eu vi o Liri Lusk caindo cada vez mais no formato. Ele ficou muito bom uma semana antes de Bode mas pós Burst of Destiny eu vi a galera desistindo do deck. Então eu falei véi, eu vou de Dark Roller no Mori mesmo porque eu acredito que a galera não vai estar tão preparada assim. Acontece que, bom Dark Roller no Mori e Droplet os dois foram horrorosos. E Droplet pra mim não foi tão ruim não. Pra mim foi horrível. Eu vi poucas vezes algumas vezes ele me deixou jogar outras vezes ele não foi bom e o Droll me ganhou um jogo contra a PK o que não faz o menor sentido. Mas aconteceu. Uma coisa engraçada do Droll uma coisa que importa muito é que existem algumas mãos de turquoise onde você precisa de um nível 1. Desesperadamente. Você precisa da normal suma de um nível 1. Isso é real. Isso é real. Então usar a gente de traps nível 1 acaba sendo um peso muito importante e a gente usou as duas melhores de traps nível 1 que tem e o Crow ainda por cima. Sim, porque turquoise e qualquer um desses você faz F0 e follow up. Ou o Crow. Ou o Crow. Em geral eu gostava de pegar o Nerval porque se você só tem esses dois monstros significa que sua mãe são interações. Então eu preferia ter o Nerval de follow up. Isso acontece bastante subentemente. Pra mim aconteceu algumas vezes que eu tive que dar a normal suma da Vayler. Eu fiquei encarando a Vayler ali e falei nossa, mas é agora. Que destaque. Mas é isso. O Order eu acho que eu tiraria indo pra frente foi realmente questão de Metacall pra esse evento. Mas... Enfim. Eu não me arrependo mas indo pra frente olhando o outro Metacall ou Metacall diferente do que foi com certeza eu não usaria o Order no meio. Com certeza. A questão é que isso vai se aplicar muito também ao nosso side deck. A gente fez um Metacall baseado no que tava acontecendo. Aí a gente chegou no torneio e viu que todo mundo tava completamente maluco. Mano, tinha um Déspia... Tinha Déspia, Tark Lord, tinha Salamangrate, tinha Ignister, tinha Eldritch, cara, tinha 5 PKs. Tinha 5 Phantom Knights. Isso é inacreditável. Um terço do torneio era PK e mais de metade do campo usava Enforcer. Mais de metade do Field tinha Enforcer no deck. Bizarro. Enfim, vamos aí mostrar o Extra Deck agora. Vamos pro Extra. Acho que o Extra não tem muito segredo, ele é muito difícil também porque é muito apertado, mas acho que não tem muito como fugir disso. São duas Starling, uma Robin, uma Assembled, os dois F0, Downert e Zeus pros Exit, uma Fergit, uma Berpron, dois Homem, uma Mirage, o DDL e a Polosa pros Lynx. Acho que o mais questionável aqui é a falta de Rugal, porque às vezes acontecia de tipo assim, que o nosso combo de Fractal não passa de Rugal e Revolt, ele passa de Fergit e Revolt, que é muito mais fraco. Mas não tinha que cortar, ou a Mirage ao invés do Linkari é pelos cenários específicos que você abre de kit, o que aconteceu comigo. E só duas Starling porque, cara, porque você não quer grindar, na real é isso. Não adianta muito. Não adianta ter que ser Starling. Você tem que não pode grindar, isso é uma coisa interessante. Se o cara consegue de alguma maneira quebrar seu campo, você fica muito cheio de problema. Tanto que no Game 3, da rodada 3, o cara quebrou meu campo, eu fiquei olhando ali, eu falei, véi, eu tinha um Zeus ali batendo, e se ele tirasse esse Zeus que batia 3 mil todo turno, eu perdia na hora. É estranho isso. E isso é uma coisa que me desagrada na hora de escolher o deck pra jogar. mas o deck era tão forte, a gente julgou que o deck era tão superior considerando um field cheio de Miro que valia a pena fazer isso. Valia a pena meio que, cara, o seu grind é o Zeus. E é isso. Outra coisa interessante é que a maioria dos decks não usa o segundo Shuregui e eu acho que o segundo Shuregui é essencial não só pra sua jogada, porque a nossa jogada passa pelo segundo Shuregui, mas pra, quando você tem jogada normal, o seu follow-up, tem várias jogadas que você só quer ter o segundo Shuregui ali pra dar normal sumo do bicho e banho em 4, saca? Você gasta um muito rápido nesse deck, é muito rápido. Eu acho que outra coisa que dá pra falar é que normalmente o nosso Prosperity nesse deck ele costuma passear entre a Downerd, a Downerd sempre sai, Downerd, uma Mirage e mais um, só que às vezes não dá pra banir uma Mirage, então pode ser o DDL, se você tem muita Lira e Luz que na mão vai o segundo homem, né? E uma dessas duas aqui. Normalmente uma dessas duas aí costuma sair bem rápido, né? É bem engraçado ver ela saindo. Você tira ela tipo desesperadamente, mano, tchau, vai embora. Sim. Mas acho que é isso, o extra deck, a grande verdade é que se a gente pudesse usar tipo 20 cartas nessa deck, colocaria Rugal, colocaria mais Exige, ainda ficaria apertado, colocaria SS Code e o deck continuaria tipo extremamente apertado, porque você precisa de muita carta, mano. Então isso daí foi porque a gente chegou no mais optimizado possível. Eu acho que se fosse pra tirar alguma coisa, daria pra tirar a Downerd, mas mesmo assim, pra mim a Downerd foi excelente no final do semana inteiro, a Downerd foi gigantesca e eu não tiraria ela não. Porque esse deck eu teria me ganhado o jogo no Game 3 e no Top 4, mas eu tinha que ter dado Zeus no meu turno, foi esse o meu erro, né? Mas... A Downerd é a diferença entre você ganhar e perder muitos jogos. Ela permite que a sua Assembled vire um Zeus pra dois. É. Ela é a diferença entre você ganhar e perder muitos jogos, então ela é importante você ter. Às vezes a falda dela te faz perder jogo. Mas eu acho que é isso, o extra deck é bem padrão, é engraçado porque depois que a gente faz nosso full combo, depois que a gente faz nosso full combo, sobram tipo assim seis cartas no extra. E se você dá o Prosperity, sobra tipo três e você precisa... O que é meio incômodo. É, você só tem uma maneira de você lidar com seus recursos muito excepcional. Agora o side deck, que vai ser a nossa decepção do dia. Cara, o side deck, eu acho que tem doze cartas corretas no side deck. Então, pacote gama. Não vi. Não vi nenhuma vez. Três lances. Não vi nenhuma vez. Incrível pra mim. Ah, mentira, acho que eu vi a lance uma vez, que é legal. Esse aqui fica de lado. São três Solent Judgment, a Pena e a Reboot, e o Herói do fim de semana. Três Token Colecto, não tinha TMI, Sword Soul, não tinha Sword Soul no torneio, então foi o nosso side deck que tinha doze cartas. E o pior... Eram três Lightning Storm. Ou três Nibiru. Esse é o pior. Ou três Nibiru. Acho que o três Lightning Storm teria sido até melhor. O pior é que a gente tava com Nibiru ou Storm até a quarta-feira antes do torneio. Aí quarta-feira a gente fez a última ligação, a última discordizada pra decidir o final do final. E a gente falou, mano, Sword Soul tá crescendo muito no formato. Alguém pode aparecer com isso. O deck tá tendo muito resultado. É assustador. É realmente assustador quando o cara começa a dar um monte de carta e faz uma Barone. Tipo, ele te dá um Evening e dá uma Barone. É assustador. É meio preocupante. Eu acho que a gente precisa ter uma interação contra o Sword Soul. Né? Precisava o caralho. Precisava o caralho. E o bem deck já tinha Vayler, né? Tipo assim, pós-side tinha o Vayler e o Gama. E a impermanência e o drop, que são cartas boas, né? Talvez a gente tenha ficado com muito medo. Acho que aí foi um... E aí não teve nenhum, né? A gente ficou olhando e falou, caralho, eu queria tanto um Nibiru aqui, mano. Eu queria tanto um Nibiru. Isso foi surreal. É, faz parte. Acontece. Aconteceu, né? Mas acho que no geral é bem padrão, né? Ah, acho que a única coisa que vale a pena comentar é o Gama. Que não estão usando o Gama, mas o Gama é gigante em do segundo. E ele limpa a mesa em que o Sator Coise não conflita. E o Judgment, a gente não usou a Trap de Arpia. Ah, é verdade. E a gente usou o Judgment porque ele é mais genérico, porque ele... Você bota ele contra a deck de Trap, né? A gente abandonou, a gente só usou isso aqui. Mas o Judgment, ele também faz... Tipo assim, muitas vezes você dá a Trap de Arpia, o cara faz um Zeus. E esse Zeus é o suficiente pra te parar, porque ele vai limpar teu campo na sua Standby, na sua Draw, você não tem muito como interagir com esse Zeus. Né? Porque a gente imaginou que ia ter muita Mirror. Ha, ha. Tem equipeada, né? Muito bom. E o Judgment é genericamente bom. Ele para as spells que quebram seu campo e se não tiver a spell que quebra seu campo, ele é uma interação chave em alguma carta da play do cara. A outra coisa que me desagradava bastante no Arpia era que ela só era boa se tu passava com o Ingrid Beast no campo. E o nosso full combo a gente não passa com o Ingrid Beast no campo. O máximo que a gente tem de Ingrid Beast é o Shuregu que entra pela Revolt. Mas aí até o Shuregu entrar é meio assustador, saca? E a gente precisa gastar essa interação. A gente pode até mudar o combo, mas aí você desliga a Revolt. A gente passa em Revolt. Então quebrava completamente o propósito do deck. Além do que, a Judgment nega a Mine, o que é importante. Sim, isso é muito importante. Se você for ver, boa parte das decisões com o nosso, com esse deck, é a gente olhando para o Mystic Mine e falando, véi, não podemos tomar Mystic Mine. A gente não pode tomar Mystic Mine. De maneira alguma. É isso, sim. Não tinha muito Mine no Tornei, eu acho. Eu não tomei nenhum. Eu não tomei nenhum. Mas eu acho que no geral não foi uma decisão errada, sabe? Pensar no Mine, pensar nessas cartas. Eu acho que o resultado foi bom, sim. A questão é que a gente pegou um metagame que fugiu completamente do que a gente esperava. Eu não vou mentir, a gente foi pegou completamente surpresa com as decisões do Latinoamérica. Mas se você esperava um Dark Lord Despia, desculpa. Eu não fui bom o bastante para prever um Dark Lord Despia. Muita gente imaginou que ia ter muito tribrigade de versões puras, versões com Enforcer e muito PK. Tinha gente com Lance Edman. E o Lance, ele não é tão bom. É, a galera tem isso. Então a gente desvia, sabe? de colocar o Lance contra o nosso deck. Mas, mano, o Lance não é bom contra o nosso deck. A galera tem essa coisa de dar um Lance. Lance e Nibiru. Lance e Nibiru são duas cartas que eu e o Joante até brincam. Se a gente toma um Lance ou toma um Nibiru, a gente deu um Triple Tática com o Poder da Mente no cara. Mas é, não. O Nibiru, acho que na live até, eu tomei uns Nibiru e eu matava o cara. Eu tomava Nibiru e continuava jogando. Tomava Nibiru e passava de Apollos e Revolt. Tudo importa. É que é muito engraçado. Tipo assim, foi até a piada que a gente fez que é o Triple Tática com o Poder da Mente. Sai literalmente tirando uma carta da mão do cara e fazendo o seu combo da mesma forma, mano. Da mesma forma. Não importa. É irrelevante o cara ter o Nibiru ou não. Por isso até que a gente tirou o Nibiru do nosso deck. Porque a gente viu, cara, o Nibiru não tá sendo bom contra o Source Soul. O Nibiru não tá sendo bom contra o Lili Lusk. O Nibiru não é bom contra o Tribrigage Hero. Só é bom contra o PK. Nibiru só é bom contra o PK. E olha lá. E contra o PK... Só é bom contra o PK com o combo de foice. É. Ele é bom contra o PK. Ele é ok contra o PK. Se for pensar assim, levar ao pé da letra. Muitas vezes o PK atropela esse bicho. E outro problema. O Nibiru, por mais estranho que isso vá soar, ele é um monstro na mesa. Isso é furoso. E isso conflita com a Turquoise. O Tolkien Collector é porque ele ganha o jogo. Ele é um food game gigantesco. Não importa o que você faça. Você pode deixar essa Turquoise morta na mão que você ganha de qualquer forma. O Tolkien Collector, beleza. Agora, o Nibiru, ele morreu, cara. E ele não é bom contra nada direito. Então por que você está usando ele? Mas aí, quando você falou o Salaman Grinch, você tem sido... Eram três Storm, hein? Eram três Storm. Eu não queria falar não. Eu estava usando três Storm aqui. Eu ia continuar perdendo o Prouds, provavelmente. Mas eram três Storm. Ai, cara. Mas acho que é isso. A gente perdeu o Salaman Grinch, né? Eu estou bem satisfeito com o deck. Eu acho que ele foi muito bem montado. Eu acho que as coisas de Bottas foram coisas, tipo, além da nossa do nosso poder. Eu perdi o jogo porque eu comprei Turquoise. Eu comprei Turquoise, não. Eu comprei Azul e Queirais. E as cartas mais amaldiçoadas que eu falava que eram amaldiçoadas. Eu e o João, a gente ainda falou, a gente ainda falou, mano, Azul e Queirais é meio foda de tomar, né? É ruim. Assim, a chance é mínima. Mas acontece. É pânico, mas acontece. A gente tentou deixar o deck o mais constante possível para vir essas daí. Bom, eu acho que a minha parte é isso. Os agradecimentos já foram feitos. Muito obrigado também, João, por ter seu tempo aqui, seus bons 26 minutos para gravar aqui com a gente. Ai que maria, tudo isso. Então é isso, valeu. Quer falar alguma coisa? Dar um último agradecimento? Não, só isso. Já falamos tudo no começo. Tá tudo certo. Então é isso, galera. Muito obrigado a gente até aqui. Dá like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui a rede social do João. Ele tem um canal no YouTube também para falar de cinema. É bem legal. Então vai lá ver ele. Tem o canal do time do João também, a Cardzone. Então é isso. Muito obrigado a gente até aqui. Dá like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Falou! Vire membro do canal para ganhar os benefícios. Muito obrigado aos membros do canal que aparecem agora.